Música Fala galera, vamos aí com o Soft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de carrões vs carangas ou carangas vs carrões, beleza? Espero muito que vocês gostem, show de bola. Mano, o negócio é o seguinte, hoje nós estamos dando continuação à série lá, né, da Netflix. E mano, na próxima era um Viper, então eu peguei um Viper aqui, cabulosão SRT, vamos dar uma olhada no ronco da nave aqui, enquanto os carangas estão se preparando, beleza? Ó, se liga só como é que o bicho é bonito, velho, o interior dele é surreal. Vamos dar uma ligada nele aqui pra ver? Vamos lá, ó. Cê tá doido? Ó, não sei o que tem, eu acho que é um V10 isso aqui, não é? Se eu não me engano, vamos dar entrada. Eu não me engano, é. É, vamos abrir o capu aqui pra dar uma olhada. Mano, vou contar umas curiosidades pra vocês do Viper. Vocês sabiam que o Viper é o carro que tem o capu mais caro do mundo? Vocês sabiam disso, né? Eu não. Não sabia não? Eu não sabia disso agora. Pois é, pesquisa aí. É o carro que tem o capu mais caro do mundo, velho. E o capu de um Viper, lá nos Estados Unidos, pode chegar a quase 5k de dó, velho. Que é um carro, tá ligado? É muito, muito, muito caro o capu desse bicho aí. Eu também não sei, velho. Eu também não sei, tá ligado? Mas cabuloso, mano. É uma curiosidade aí que eu acho que muita gente não sabia. Depois vocês dão uma pesquisada pra vocês verem. Ó, já deu uma ligada lá na antena, bichão, que cabuloso. Ó, deixa eu ver o que tem aqui. Ah, tá. Isso aqui é pra mudar meu... Meu... Meu Breguenite aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, isso aqui é pra colocar a sainha, pá. Não vou mexer com esses negócios de saia, não. Que eu quero... Quero acabar com esses carinhas. Esses caranguinhos novos que tá vindo aí, tá ligado? Esses caranguinhos lero-lero. Tá ligado? Vambora. Vamos dar uma testada nele aqui já de uma vez. O carro tá com pneu original, tudo original. Acabei de comprar ele. Vixi. Mano, o bicho vem de lado, hein? O bicho gosta de um lado, hein? Olha. Tá tranquilo, Maicon. Eu só vou te catar você na quebrada. Ah, é? Vamos lá, filho. Eu já vou até ficar aqui já só assuntando vocês. Já vou ver aqui um método de arrancada aqui que ele não sai catando. Ah, e o bicho tinha que pegou turbo duplo, tá? Ixi. Só pra te avisar. Ó, então... 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 O seu tá S1 o quê, mano? Pô, véi. É estável, viu, mano? É estável. O bicho não é... Não é de se julgar fora, não O seu tá S1 aqui O meu? É Aí eu já, S1 666 666, tá ligado? Vamos lá, mano Aí, galera, todos os carangos já estão prontos Aqui, ó, só na alta de Shelby Cobra Pesadão, tá ligado? Se liga só, tá bonito, velho Tá bonito Ó, o Péfico Belezão também, esquisito Gigantão, ó Pesado, tá? Ele tá com esse pneu aí, mano, mas não liga não com o pneu não, tá? Não liga com o pneu não Que ele trocou agora Porque senão vai ter gente falando Aí que não sei o que, tá ligado, mano? Ó, que é o... Só pra empinar É, ó, que é o Zão de Falcon E o Péfico é bagunçando o rolê, tá ligado? E, mano, nosso Viper Que vai dar continuação no rolê aí Espero que vocês gostem Faça suas apostas, hein? Partiu Essa senhora Vamos lá, mano Já deixou suas apostas Então vambora, mano Não vale ver o vídeo pra depois apostar não, hein? Deixa nos comentários aí Partiu Ó, meta de like Três mil likes Pra chegar aí, vambora Ixi, senhora, ó Agora eu vi Caralho, mano, ó É, não deu, mano Não deu pro... Não deu pro Viper, não Essa... O Viper... Essa o Viper ficou pra trás mesmo Não teve muito o que fazer Caramba, mano Esse belé tá esquisito Shelby Cobra Shelby Cobra nem conta, né, mano? Porque não é caramba Mas tá valendo Mano 10 milhões Tomamos É, tomamos um couro E, mano, deixa aí nos comentários Quem que você acha, tá ligado? Muito feliz aqui Dessa zoeira Essa brincadeira nossa E, mano, curtir Vocês curtiram? Querem mais vídeos? Deixa aqui nos comentários aqui Algo do tipo Ah, faz esse versus esse Tá ligado? Que a gente vai tentar fazer pra vocês Beleza? É nóis, galera Fiquem com Deus Até a próxima E... Falou!